igual ou até pior disputa quente pela liderança contrato renovado com o Real Madrid E vamos começar mais uma semana especial aqui no jogo aberto os mandantes se deram bem na rodada do final de semana do Brasileirão e o destaque foi o Palmeiras que goleou o Criciúma por 5 a 0, assumiu a vice-liderança, melhorou o saldo de gols e colocou o Botafogo na alça de Mira Alviverde a diferença entre as equipes é de 3 pontos o clássico carioca, torcedores de Flamengo e Vasco brigaram e foram presos longe do Maracanã em campo, o rubro negro saiu na frente mas não conseguiu segurar o placar que terminou empatado graças a cabeçada de Felipe Coutinho a IA teve 45 minutos arrasadores pra cima do Atlético Mineiro e voltou ao G6 da parte de baixo da tabela o Vitória derrotou o Atlético Goianiense e subiu pra 17ª colocação Bragantino e Grêmio empataram em 2 a 2 no Sul o Juventude precisou de 2 minutos pra abater o Fluminense de virada o Corinthians aumentou o seu drama no Brasileirão perdeu para o líder Botafogo por 2 a 1 com direito a expulsão do técnico Ramon Dias e pênalti desperdiçado por Romero e na Fórmula 1 Oscar Piastri venceu o GP do Azerbaijão e a McLaren assumiu a liderança do Mundial de Construtores se liga daqui a pouquinho a parte alta da Série A por aqui o líder Botafogo bateu o Corinthians o Fortaleza perdeu uma posição empatou com o Furacão Palmeiras goleou o Criciúma e no Clássico Carioca empate para Flamengo e Vasco tudo isso já já muito bem quem se jogou literalmente foi o Bahia que bateu o time alternativo do Atlético Mineiro por 3 a 0 olha agora vamos acompanhar gols da Série A 26ª rodada o Atlético Goianiense Lanterna em casa tomou 2 a 0 do Vitória o Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza o time cearense perdeu uma posição na tabela para o Palmeiras o Bragantino ficou na igualdade com o Grêmio 2 a 2 e em 2 minutos o Juventude bateu o Fluminense de virada por 2 a 1 calma que eu passei o final de semana só de profissionalismo sem sofrimento sem alegria também em contrapartida o poderoso de hoje é o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri